Uma pesquisa recente mostrou que 80% dos clientes agora estão comprando online. Mas sabe o que tem acontecido? A satisfação deles tem ido lá embaixo. Por que vem acontecendo isso? Eu já falei para vocês em um vídeo aqui. Eu já comprei muito online de supermercados, de supermercados grandes. Aí me vem a questão de eu dizer quais foram que eu comprei. Mas eu comprei para experimentar. E todos eles sofreram em alguns quesitos. Foi feita uma pesquisa recente que 80% dos nossos clientes ou dos clientes de vocês estão comprando ou fazendo compras online. Ou seja, se você fosse pegar 10 clientes de todos os supermercados, 8 hoje estão experimentando formas diferentes de comprar no varejo. Como por exemplo, compra via aplicativo, via WhatsApp e assim por diante. Mas como é que está sendo a satisfação? Como é que foi a minha satisfação? Cara, eu fiquei na maioria dos casos muito insatisfeito e parei de comprar online. Por quê? Porque vinha uma frutazinha mais amassada, porque vinha um produto um pouquinho fora daquilo que eu estava esperando. Então isso faz toda a diferença na hora da nossa escolha. E eu parei de comprar. Agora existe, por exemplo, algumas empresas que ainda me atendem muito bem quando eu compro online. Cara, eles são nota 10 no quesito escolha. E eu fui lá na loja para verificar como é que eles faziam essas escolhas. A orientação que ele dava para o funcionário que estava fazendo aquela seleção é que ele escolhesse sempre o melhor produto. Para quê? Para que a minha satisfação ficasse lá em cima e eu continuasse sempre comprando com ele. Mas sabe o que vem ocorrendo nesse tempo de corona? As pessoas vêm comprando os produtos e na verdade a satisfação está indo lá para baixo. Por quê? E aí eu vou mostrar para vocês. O que acontece é que numa escala de 0 a 10, a experiência da maioria dos consumidores tem sido 4 por vários motivos. E quais motivos vêm ajudando as pessoas a avaliar? Quais são os quesitos mais avaliados pela maioria dos clientes? É o tempo de entrega. Por exemplo, já citei para vocês num vídeo lá atrás que o tempo de entrega... Opa, desculpa. Não estou com corona ainda, tá? É uma alergiazinha. O tempo de entrega vem aumentando cada vez mais. E aí, a maioria das empresas que eu conheço que estão fazendo essas entregas via WhatsApp ou aplicativo estão sinalizando que a entrega está demorando muito. Outro problema muito grande é a disponibilidade dos produtos. Ou seja, eu quero comprar um produto X, mas esse produto não tem. E o que vem... Opa, eu já falei. Não estou com corona. É uma alergiazinha à poeira. A disponibilidade dos produtos, cada vez mais, ela vem caindo por causa da quebra, né? Da quebra. Quer dizer, se você não conseguiu manter a mesma linha de produtos que você tinha lá no passado, isso vem criando insatisfação a muitos clientes. E, por exemplo, se você estipular um prazo para ser entregue, você tem que cumprir essa entrega. E muitos dos supermercados que eu conheço vêm estipulando um prazo de entrega e não vêm cumprindo. Então, o que vem acontecendo? Se você está oferecendo esse produto, você tem que cumprir. Para quê? Para que a experiência da compra online para o seu cliente não inibam uma futura compra. Foi o que aconteceu comigo. Apesar de ser grandes, grandes supermercados, grandes marcas do varejo, eles deixaram a desejar comigo. E aí você tem que implementar esse tipo de venda, mas você tem que tomar muito, muito cuidado para que os seus pedidos sejam atendidos da melhor forma possível. E aí você tem que fazer isso aqui.